Música Salve galera do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de DOS Galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui novidades, beleza? Saiu a atualização aqui da Triad, que é o Ano Novo Lunar E eu vou trazer aqui as informações sobre este evento, beleza? Deixa eu clicar aqui para mostrar um pouco mais para vocês Certo? Aqui são as classificações, como eu acabei de entrar, né? Deixa eu ver aqui as pontuações, como é que está Beleza? Então a galera está com pouco ponto aqui até, tá? Que está junto comigo aqui, deixa eu ver aqui as outras caixas Com os prêmios que vem vir dentro Certo? Que a gente pode estar, olha aqui, ó Ganha 2 mil pontos para poder estar abrindo aquela caixa ali de Ano Novo Lunar Especial E com 25 chaves a gente consegue abrir a caixa de bronze, né? Digamos, prata e ouro Os prêmios aí para a gente poder estar ganhando, né? Quando concluir, beleza? Da caixa mais simples Essa daqui é a caixa mais... Mais ou menos, beleza? Com armas aí elétricas Caraca, está bem legal aqui, mano Os itens que estão vindo, beleza? Gostei Este evento aqui é bom para a gente poder estar Juntando umas armas aí, beleza? Para as próximas atualizações Que pedem... Oh, rapaz! Olha essa bazuca elétrica aqui, ó Barato sinistro, hein, galera? Gostei aí dos itens Comentem o que vocês acharam também Esta caixa aqui, com certeza, né? É a melhor, tá? Só que aí tem chances de não estar vindo Vamos voltar aqui Deixa eu ver qual que é as outras opções aqui que tem Para a gente poder estar vendo Beleza? Aqui só isso mesmo Deixa eu ver aqui os crafts As novidades que teve Aqui, ó Ano Novo Lunar Com as grandes árvores de relâmpago Eu tenho esses itens aqui na base, beleza? Depois eu mostro lá para vocês Esses aqui eu tenho E esses outros aqui, ó Mesa de chá Os itens necessários para poder estar craftando Ali você coloca onde procurar, ó E tem aí Encontra na carga da triad Durante o Ano Novo Lunar A gente encontra também Os outros itens bem fácil, né? Esse aqui a gente vai encontrar nas caixas da triad Muito bom mesmo Aqui a mesa da cerimônia E vamos fazer o seguinte, tá, galera? Esse aqui é tudo na caixa também, tá? Que a gente consegue Que nem eu mostrei lá para vocês E tem a caixa lunar aqui Que a gente pode estar colocando, tá? Muito bonita mesmo E é essa caixa grande Que você vai precisar aí Do piso de level 4, tá? Para poder estar colocando ela No chão Os itens aí que precisa Para poder estar produzindo ela Beleza, ó Possível produzir Vai precisar de duas caixas lunárias Então Bem sinistro, hein, mano? Mas Não impossível A gente tem que farmar bastante aí Vamos aqui no deserto de ferro Vamos no deserto de ferro Depois Vamos ver aqui uns lugares Para a gente poder... Ó, tem a casa setiada, mano Para a gente poder estar indo também Vamos na área amarela Nós vamos aqui, ó Bosque silencioso Beleza? Vamos correr até lá Ver os itens que... Caraca, acabou de passar um avião ali Vocês viram, cara? Tá pega, mano Tem avião, cara? É um barato sinistro Vambora Ó, galera Que nem está aqui, ó No novo lunar As caixas da triad Podem ser encontradas em porões No entreposto Em eventos especiais Casa setiada Emboscada Cabine abandonada Entre outras, tá? A gente está vindo aqui nos porões Dessas áreas aí Que eu vou mostrar para vocês Mais ou menos aí Onde está conseguindo E eu vou estar gravando o vídeo Sendo que já tem vídeos aí no canal também Lá no... Na casa setiada Aí chegando aqui A gente vai procurar direto Onde está o porão Beleza? Vamos vasculhar por aqui Provavelmente vai estar lá na frente Não precisa nem fazer eliminação De inimigos assim Se não for necessário, tá? Tente evitá-los Deixa eu tentar ir aqui por trás Aqui, peraí Ele vai estar ali para cima, tá? Deixa eu passar por eles aqui na encolha Beleza? Então está aqui, ó A gente já encontrou aqui Esta primeira parte Vamos entrar Aqui é bem facinho, tá? Eu estou com essas armas aqui, tá, galera? Um porão da triad Deixa eu ver se eu tenho outra arma aqui Para poder estar utilizando Porque aqui eu vim com as armas Mas... Deixa eu ver aqui se eu estou... Vamos com essa sniper aqui mesmo Aqui é bem fácil, tá, galera? Nem é necessário estar utilizando Essas armas aqui Como a gente vai estar indo Lá para os outros locais também Deixa eu trocar aqui de arma Beleza? Isso aqui vai ver a gente Provavelmente Já era Opa! Viviu Já Elvis Aqui é bem facinho, tá? Ah, mano Tem as armadilhas aqui, tá? Eu esqueci de falar para vocês Toma cuidado Aqui eu acho que é outra armadilha Ih, rapaz Está vendo? Toma cuidado com essas armadilhas Está vendo? Tem várias em todos os locais Mano Nos outros a gente tem que tomar Mais cuidado Mais cuidado Então é que a gente conseguiu Pegar aí as primeiras recompensas Pontos da triade E tudo mais Beleza? Deixa eu ver se vocês droparam Aqui alguma coisinha Vamos lá para a área amarela Beleza, galera? Sempre tomando cuidado Que vocês viram aí Que o negócio é sinistro Beleza? Vamos lá na área amarela Ih, rapaz Olha lá Outra Outra armadilha, cara Vamos aqui para as cercânias Da floresta Beleza? Deixa eu aproveitar aqui Comer alguma coisinha Deixa eu aproveitar Encher a vida também Certo? Vamos lá Beleza? Achamos aqui Nossa Corre Tem um monte de inimigo ali Vocês viram? E que nem eu estava falando Toma cuidado Com as armadilhas Beleza? Vamos ver aqui Se tem alguma Vamos chamar primeiro Aquele ali Provavelmente terá armadilha Bem aqui no começo Colocar uma sniper Subiu Foi só um tiro Já era também Subiu E fechou Tá? Vamos correr aqui agora Para ver se tem alguma armadilha Tá vendo? Desativa essas armadilhas Se tiver Opa Fui preso aqui Certo? Caraca, mano Ela tira um dano considerável Deixa eu comer Mais um Bregnet Isso aqui Beleza? Vamos ver se tem mais alguma armadilha Por aqui Ih, rapaz Tem mais Deixa eu fazer a eliminação Desse outro aqui Cadê ele? Ai, caramba Acabei deixando ele me ver Já era Subiu na bala Eles tem o dano elétrico Tá, galera? Olha o dano que ele tá tirando Do meu ali Deixa eu encher aqui Beleza? Foca naquele ali Primeiro Deixa eu ver Ó Troca aqui Vamos um pouquinho mais Para frente Fiquei preso Tá vendo, galera? Toma cuidado E troca o alvo Tá vendo? Faz a eliminação desse aqui Primeiro Vamos encher a vida E eliminação do boss Beleza? Já era Subiu Agora a gente já tem Livre lá o baú Para a gente poder estar pegando Beleza? Vou pegar essas coisas daqui Mano, minha bateria já Tá ficando fraca Já, cara Caraca Conseguimos dois biscoitinhos Cuidado Porque tem armadilha Em todos os locais Viu? Então Vamos ver se não vai ter Mais nenhum aqui Não Beleza? Então a caixa está liberada Vamos pegar e embora Sucesso, mano Vamos pegar aqui E vambora Vamos lá para a área vermelha Agora Para ver o que está vindo Lá na área vermelha Beleza? Vamos na área vermelha Aqui também Agora Agora o negócio Fica tenso, hein, galera Beleza, galera? Encontrei aqui Tem que tomar cuidado Que tem um vagalume Aqui circulando Beleza? Então vamos abrir aqui Quando ele vir eu saio Olha o vagalume vindo Oi Não, não, não Opa Espera aí Deixa eu sair correndo daqui Que esse vagalume Veio atrás de mim Beleza Vagalume chato Eu pensei que ia dar tempo De eu entrar Então acabei gastando Uma cura inutilmente Demais Olha assim Esse cara trocou, mano Então até que valeu a pena Ter feito A eliminação dele aqui Certo? Então vamos trocar aqui Para Esta vida aqui Beleza? E vamos voltar lá Que agora a gente Peraí, deixa eu curar Essa aqui Que ela cura mais Beleza? Vamos colocar o tratador aqui E vamos subir Mano, tem que tomar muito cuidado Dava para a gente ter Passado batido ali Era só ter voltado Para trás um pouquinho Mas eu pensei Que ia dar tempo De eu De eu estar entrando Beleza? Então conseguimos Chegar aqui Com segurança Vamos lá E aqui o barato É o V-Power Deixa eu comer Essas coisinhas Trouxe algumas coisinhas Para comer E esse aqui Ele faz aqui Mesmo Aumenta a vida De 10% Vamos comer um desse Aqui também Que a gente ganhou Vamos trocar Para Sniper Cuidado Cuidado Foca primeiro Aí você vai precisar Você vai precisar Desativar Beleza? Não droppou nada Provavelmente vai ter Algum aqui Na frente Deixa eu ver se eu consigo Ir aqui Tranquilamente Até agora Nenhuma armadilha Por aqui Beleza? Aqui na frente Provavelmente Terá uma Tá Deixa eu Opa Tem outra ali Pronto Subiu Foi só uma Tem outra ali Na calada Deixa eu pegar ele Daqui Não Pera É Pode ser Você mesmo Certo Vai ter outra Escondido ali Deixa eu ver se eu consigo Acertar ele Ó O boss mesmo Estará ali Tá galera Então vamos tentar Aqui chamar atenção Desses outros aqui Ó O que que eu vou fazer Eu vou trocar de arma E vou levantar Provavelmente ele me verá Aqui Tá Pega O que que eu falei Já Elvis Ai caramba Fui pego Nossa Já era Por isso que eu falei Desative as armadilhas Tá Mas foi esse procedimento Ainda bem que deu tudo certo Vamos encher isso daqui Cura Cura Que agora É o boss Tá Deixa eu usar ela aqui De novo Cuidado Tá galera Pra não morrer Vamos ver aqui Eu acredito Que com o boss Eu não vou me preocupar Aqui com Vamos ver se já dá Pra acertar ele daqui Com a armadilha Tá Beleza Vamos lá então Pá Pá Eita Pega Vamos ver o dano Que ele tira Nossa Subiu Caraca Ele dá dano de fogo Mano Então conseguimos Três chazinhos Eu tenho já Esses itens guardados Também Beleza O esquema é sniper Tá Pra você acertar O inimigo de longe Deixa eu colocar aqui Mano Meu celular tá carregando Por isso que ele tá Travando um pouco E galera Então a gente finalizou Aqui só claro Que tem os outros Ih rapaz Me pegou Que tem os outros Eventos também Casa sitiada E tudo mais Beleza Eu tenho que trazer A continuação Também das missões Lá Do pinça Então aqui a gente Conseguiu bastante pontos Certo Então galera Se você gosta Do jogo Gosta do conteúdo No canal também Deixe seu like Se inscreve no canal Deixe um comentário Bem legal Porque galera A comunidade Eu não sei o que acontece Todo vídeo que pega De dose Pega muito dislike Tá ligado Aí eu acabo Não trazendo Então ao invés De tentar prejudicar O criador De conteúdo Porque aí Se eu vejo Que a galera Não tá gostando Eu não trago Mais o jogo Eu vou continuar Atacando o canal Com outros jogos Tá ligado Então mano Conto muito Com a sua ajuda Beleza Deixe seu like Para apoiar Compartilhe para um amigo Para eu ver Que vocês estão gostando E o que querem Por isso que eu demoro Até trazer vídeo Aqui para o canal Por conta dessas coisas Beleza Então tamo Tamo junto Um grande abraço E fui